Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje é o dia dos namorados e nada mais, nada menos que uma tag super amorzinho para falarmos desse dia tão especial. E que os amores estejam aí com vocês. Vamos lá, a tag dia dos namorados. Essa tag eu descobri no blog PS Livros, que eu vou deixar aqui na descrição. E, gente, é uma tag tão fofinha que eu tenho certeza que você também vai querer responder nesse dia maravilhoso que é o dia dos namorados. A tag consiste em 10 perguntinhas que eu vou estar respondendo de acordo com as minhas preferências e eu quero saber a sua também lá nos comentários. Mas antes que eu me esqueça, se você é novo por aqui, não se esquece de já se inscrever, de deixar o seu joinha no vídeo e vamos continuar com as perguntinhas. Vamos lá? A primeira pergunta é... Qual é o seu casal literário favorito? Gente, pode ser muito difícil falar isso, né? Já que todo mundo que conhece aqui o canal sabe que eu amo o Jazz do Vampiro. E eu li, reli, já li mil vezes o livro. E eu continuo amando o casal Helena e Stefan nos livros, tá bom? Já nos... na série com toda certeza Helena e Damon. Porque, gente, é tão bonitinho os dois juntos que não tá descrito. Eu amo. É um casal maravilhoso de fofo. Maravilhoso de fofo mesmo. A segunda pergunta é... Qual é o seu top 3 de namorados fictícios? Bem, galera, vamos considerar Damon. Eu amo ele mesmo nos livros. Ele é um tchucu-tchucu. O Noah, de A Barraca do Beijo, que eu amo ele. Gente, eu amo personagens que são difíceis, tá? Amo, amo, amo. Só digo isso. E o último, mas não menos importante na minha vida, é o pet da série Rush Rush. Que até hoje eu lembro dele toda vez que vem em mente alguém que eu queira pra namorar. É ele. Ele foi feito. É tão bonitinho. E eu juro pra vocês, se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ler a saga Rush Rush, recomendo. Leia. A terceira pergunta já é uma quebra, que é... Que estereótipo romântico você gostaria que as pessoas parassem de usar? Na verdade, muitos livros mantêm esse relacionamento abusivo, que é romantizar o sadomasoquismo, o abuso em si. E isso eu gostaria realmente que acabasse. Esse romance abusivo. Eu acho muito foda colocar isso no livro, não colocando ele como um problema, e sim como uma coisa aceitável. O que não é, não é legal e não é bacana. E eu acho que dentro dos romances que a gente vê por aí, mesmo que esse seja um romance mais hot, o qual eu consumo bastante esse tipo de livro, o que eu não gosto realmente são esses romances abusivos que existem. Tirando isso, os outros romances entre triângulos amorosos, pra mim é maravilhoso, pode continuar existindo. Um quarto é... Que casal literário é terrível um para o outro? Essa é um pouco difícil de falar, mas eu acho que eles colocaram um amor entre o Percy e Annabeth, Annabeth, em Percy Jackson. E eu não gostei muito desse casalzinho, por mais que é bonitinho e tudo mais, eu não acho que eles façam bem um para o outro. Porque, enfim, os dois são meio teimosos, cada um tem o seu lado lá. E esse romance que o Rick Jordan tentou colocar no livro não foi muito agradável pra mim. Além de outro que eu não sou muito fã, assim, que é o Harry com a Gina. Pra mim, tipo, ela tinha um olhar tão platônico por ele, mas eu nunca tava nem aí pra ela. Então, tipo, eu não vi um romance tão bonitinho nesses dois. Então, pra mim, não é aquilo que eu mais quero. Então, pra mim, são os casalzinhos que eu não vejo com uma química tão legal. A quinta. Melhor adaptação de livro de romance para filme. Bem, eu posso dizer, novamente, A Barraca do Beijo, sim. Porém, eu gostaria também de dizer outra adaptação que eu gostei bastante. Que foi Cartas para a Julieta, se não me engano, que tem o filme. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. É muito bonitinho. Então, Cartas para a Julieta é o que eu acho mais bonitinho. E eu gostei muito da adaptação. A sexta pergunta é, qual é o melhor livro para ler para o seu namorado? O namorado, pra quem não conhece. Ele gosta muito de mangá. Então, nada seria melhor do que um livro que tivesse um pouco de luta, mas que tivesse um romancezinho. Porque ele também gosta. Assim, não muito exagerado. Mas ele gosta. E eu colocaria, no caso, eu vou pôr o mangá aqui, tá? Eu sei que é mais livro, mas eu vou pôr o mangá porque é mais o estilo dele. E ele vai gostar muito mais. Que eu colocaria Anohana. Anohana é muito bonitinho. Ele tem uma certa luta, tem uma certa desconfiança aí. Mas eu acho muito bonitinho. Então, eu colocaria Anohana. E é um dos mangás mais fofinhos que eu já li. E eu acho muito, muito fofo. Aliás, foi até ele que me deu esse mangá. Só digo que eu amei, assim. Enfim, Anohana. Sétima pergunta. Que tipo de livro você diria que é o seu preferido para um primeiro encontro? Nesse caso, gente, é muito difícil, não é mesmo? Escolher um só. Pra todo mundo que é leitor deve saber que é impossível, o caso, de escolher um livro só. E colocar ele como o único da sua vida. É, mas eu escolho a segue. E eu posso escolher o Sussurro? Vai, vamos escolher o primeiro como o Sussurro. Porque eu amo demais esse livro. E ele está tete a tete, assim. Com Diários do Vampiro. Que eu releio, leio, releio umas mil vezes. E continuo lendo porque eu amo demais. Então, são esses. Oitavo. Melhor livro pra se ler depois de terminar um relação. Uma relação. Ou seja, um relacionamento. Bem, galera. Primeira, eu gosto muito de um livro de autoajuda. Que é Enquanto Amor Não Vem. Esse livro, ele vai fazer a gente compreender algumas coisas. E isso é um ponto muito legal que eu vejo dentro do livro. Que como ele faz a gente compreender de uma maneira bem legal. Tudo que envolve um relacionamento. Que às vezes não é aquilo que a gente espera. E que a gente tem que se confiar em a gente mesmo, né? A gente tem que confiar em si mesmo. E por isso, eu acho que essa é uma ótima recomendação. Pra você que gosta desse tipo de livro. E que, enfim, acabou de terminar. É o Enquanto Amor Não Vem. Porque o amor em si é uma coisa que demora pra ser encontrada. E quando você encontrar, realmente vai ser algo muito surpreendente. A nona pergunta, já estamos chegando no final. É qual é seu casal homossexual preferido no mundo literário? Eu não leio muitos livros em que tem um casal homossexual. E, infelizmente, eu não li nenhum livro que tinha isso recentemente. Nem nada do tipo. Tanto que eu não me recordo muito bem de nenhum casal muito marcante. Mas, em série, em série, assim, que eu já assisti. Eu assisti a série Shadowhunters, né? E eu gosto muito do Alec e do Magnus. Eu não sei como que vai ser, como que vai fluir, na verdade, o relacionamento dos dois nos livros. E eu acho que talvez eu possa gostar muito deles também. Mas eu não li, não é porque eu não gosto do gênero. Eu até leio coisas do gênero. Mas eu já peguei muitos livros de mulheres com mulheres. Não homens com homens. Então, é uma questão ainda pra mim, assim, que eu não lembro agora, no momento, algum que me marcou tão forte assim. A décima e última, que, meu Deus do céu, haja coisa pra responder, né? A décima e última é, que livro você daria para alguém como símbolo de sua afeição? Gente, todos os livros que eu amo de coração eu daria. Porque, assim, não daria o meu, claramente, né? Porque se eu amo de paixão, eu quero ter eles comigo. Mas eu daria, porque a pessoa precisa entender exatamente o que eu senti lendo aquele livro. E, com toda certeza, qualquer um desses tipos de livro eu daria pra pessoa. Enfim, galera, essa foi a tag. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esquece, novamente, de deixar o seu joinha, de se inscrever aí no canal. E vamos chegar rumo aos 300 inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje tá realmente sendo uma tag, porque esse tempo, esse clima de amor está no ar, não é mesmo? E eu quero, desejo a todo mundo um feliz dia dos namorados. Pra quem está perto, pra quem está longe. O meu tá longe, mas só posso dizer que eu amo de coração do mesmo jeito. Nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau, galera.